Saudações Invocador, continuando nossa série de vídeos sobre campeões para você masterizar em cada elo, hoje chegamos na tão famosa Top Lane. Para descobrir quais campeões você deve aprender para desfrutar dos seus jogos, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando e se inscreva no canal para não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo, qual o seu Top Laner favorito no momento? Se você quer aprimorar esse nível de jogo de uma forma definitiva, através de um método criado por especialistas, o curso da Prata Games está de portas abertas. Indo do Mindset até o Elite Game, você aprenderá tudo o que é necessário para jogar o lolzinho de mais alto nível e se destacar entre todos. Dr. Mundo, forte nos elos baixos. Dr. Mundo se encontra com uma das taxas de vitórias mais absurdas da atualidade, sendo uma média de 54% em todos os elos, com 5% de pick rate. O campeão vem causando estrago em quase todas as faixas de ranking, mas é impossível não destacar ele como um bom pick para Luello. Nos elos abaixo do ouro, o Dr. Mundo está praticamente imparável, sendo um campeão muito fácil de se utilizar, mas não tão simples de se jogar contra, ele é uma ótima escolha para quando sua equipe precisa de um frontliner parrudo. Graças ao seu cutelo, que possui baixo tempo de recarga e não custa praticamente nada, Mundo consegue farmar de forma segura em toda e qualquer matchup, permitindo com que ele resista o early game mesmo se estiver jogando contra um duotop. Como as partidas do Luello tendem a se estender bastante, muito provavelmente terá tempo de construir todos os seus itens essenciais e se tornar um verdadeiro trator. Manopla, Semblante, War Mog, Força da Natureza e Placa Gargolítica são algumas das melhores opções. Jogar com o mundo é uma tarefa facílima, então você já pode incluir ele na sua champion pool agora mesmo. Basta umas 5 partidas normal game e depois cair de cabeça nas ranqueadas. Vainy, Forte nos Elos Médios Para a tristeza de 90% dos jogadores da Rota do Topo, a Protagames está abertamente recomendando que você jogue de Vainy Top. A campeã possui um enrates acima de 50% em todos os elos, com exceção do ferro. Mas é entre Ouro 1 e o Diamante 1 que nós realmente achamos que ela consegue ser destrutiva em vários casos. A campeã possui calantes diretos, algumas matchups quase injogáveis como Teemo, Malfit e Pop, mas apesar disso, ela também é uma resposta direta para punir drasticamente todo e qualquer top laner que não tenha formas muito claras de lidar com sua vantagem de alcance. A build mais forte da campeã já é muito bem conhecida, com Arco Escudo Imortal, Guinso, Limite da Razão e Dançarina Fantasma. Juntando com a roubadíssima runa Ritmo Fatal, você consegue escalar na Rota do Topo de forma muito mais pacífica do que na Rota Inferior, inclusive pressionando seu adversário desde o early game em algumas situações. A Vennie costuma ter muito sucesso nos elos médios, pois assim como explicamos no vídeo anterior, os jogadores de Vennie Top já possuem uma mecânica afiada nessas faixas de ranking, enquanto seus adversários não possuem o conhecimento da lane phase e controle de wave necessários para lidar com ela. Fiora, forte nos elos altos. Se você esteve minimamente ligado na solo kill brasileira desse ano, um nome certamente não passou despercebido do seu radar. Shade Matters. Esse jogador finalizou no rank 1 do desafiante, e como se não fosse o bastante, colocou outras duas Smurfs no Top 10. A sua campeã mais bem sucedida é justamente a Fiora, com a qual ele conseguiu acumular winrates absurdos em várias de suas contas. E esse é um padrão que não observamos apenas no Shade. Por se pararmos para analisar, Fiora tem um winrate levemente abaixo de 50% na junção média de todos os elos. Mas se estamos falando apenas do diamante 1 para cima, essa história muda bastante. A campeã possui um altíssimo teto de habilidade, e o jogador precisa ser muito ágil e inteligente para dominar o seu kit. Se você consegue extrair 100% da mecânica de pontos fracos, e se consegue fazer um bom uso de seu W, a Fiora se torna uma duelista quase imbatível na rota do topo, destruindo seus inimigos com direito a dano real, sustento natural e muita mobilidade. Sua principal build leva o item mítico, o Emo Drenário, juntamente com escolhas como Hidra Raivosa, Quebra Cascos e Esterac. As runas irão variar entre o Conquistador e o Aperto dos Mortos Vivos, dependendo se você está em uma matchup onde você quer investir em trocas longas ou curtas. Timon, forte em todos os elos. Quem diria, meus amigos? Há um tempo atrás, o time era um campeão de popularidade mediana e um winrate que não encantava. Ele sempre foi perigoso no low elo, onde os jogadores não conseguiam lidar com ele de forma nenhuma, mas duelo platina pra cima, a popularidade e o sucesso do Timo caíram drasticamente. Desde o buff bem agressivo que ele recebeu, essa história acabou mudando. Hoje em dia, Timon mantém suas altas winrates de 52% no zelo abaixo do prata, mas também mantém taxas como 54% no mestre e incríveis 57% no desafiante. Assim como no caso da VN, mas de forma ainda mais afiada, Timon possui algumas matchups que são impossíveis de se jogar. Mas em termos gerais, ele consegue abusar da sua vantagem de alcance pra pressionar muitos inimigos também. O campeão é extremamente simples em termos de mecânica, mas precisa ser jogado com bastante tática e criatividade pra ser eficaz. Basicamente, você precisa estar um passo à frente do seu inimigo, e isso é algo que pode acontecer em todo e qualquer elo se você tem domínio do seu campeão. A build mais popular para o campeão leva itens como cria-fendas, Nashor, abraço demoníaco e cajado do vazio. Timon consegue se sair bem com uma variedade assustadora de runas, mas as mais populares são pressione o ataque e o ritmo fatal. Apesar disso, não é incomum vermos bons jogadores de Timon utilizando o aperto dos mortos-vivos, o aere e até mesmo o primeiro ataque. Muito fácil de se aprender a jogar, Timon é sempre uma ótima escolha quando você puder abusar do seu monstruoso blind e point-and-click de 3 segundos de duração. Esse foi o nosso vídeo sobre 4 melhores top laners para se masterizar na Season 12. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.